...especializada em roubo de mansões no Mangabeiras, região centro-sul de Belo Horizonte. Os quatro suspeitos foram detidos no bairro Paraíso. O grupo estava em um carro branco que tinha a placa clonada. Segundo a polícia, o veículo foi usado em alguns assaltos no bairro Mangabeiras. O último deles foi no fim de semana passado. Uma arma, ferramentas e produtos como televisão, joias e celulares supostamente roubados foram apreendidos. Entendido?